Na realidade, nós tivemos pouco tempo, 15 dias. O tempo ajudou bastante também. Aqui tem 10 mil metros de luzinha. E graças a Deus foi tudo gratificante. Mais um ano a gente conseguiu entregar esse trabalho aqui, muito lindo, para a nossa população, para a Assis também. Então a gente está aí mais um ano. E com certeza o ano que vem vai estar melhor ainda. Vamos falar um pouquinho da parte técnica. O que eu entendi não tem fio para fora, tudo subterrâneo. Não, tudo subterrâneo, tudo embutido. E aqui a segurança é 100%. Qualquer tipo de fuga de energia, já tem um dispositivo para anular isso aí, até desarmar e não ter o risco de uma pessoa vir tomar algum choque elétrico. Então é 100% seguro aqui. Vamos falar quantas lâmpadas, como que está aqui o investimento? O investimento foi mais de aproximadamente 10 mil metros de cordão de LED. A gente percebeu que nesse ano tem um detalhe, né? O prédio também foi iluminado? Ah, com certeza. Hoje a gente houve uma mudança melhor, positiva, dessa janela também, que deu um destaque maior. O ano passado não teve essa iluminação na janela, mas esse ano, graças a Deus, a Karina também, a Lu também, né? Teve essa ideia. E eu tive também a disponibilidade, não só eu, mas eu tenho uma equipe por trás, sem eles também, sem o Marco, sem o Michel também, que não estão aqui, né? Mas foi o causador dessa iluminação para a nossa cidade, né? Que é muito positivo para mim e para eles também. Legal. A gente está falando com um profissional da área, para quem está nos assistindo, vai montar a árvore de Natal, eu quero colocar a luz na frente da minha casa. Tem que contratar um profissional, porque não é brincadeira, não. Não, com certeza, né? A gente vê muitas falhas, muitas pessoas aí acabando se arriscando, né, para fazer essa montagem. Não se preocupe, que a Eletro Elite tem vários profissionais capacitados para resolver esse problema e deixar o seu Natal ainda mais claro, mais iluminado, mais feliz, né? Isso que é o importante. Os pais podem vir tranquilamente aqui também, está tudo feito, tudo tranquilo. Com certeza, tudo embutido, segurança 100%, acredito que até no final de janeiro essas luzes vão estar aqui.